Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu estrela guia Se perder A madrugada fria Sol me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado De mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor O samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sonho meu Sonho meu Con a sua liberdade Sonho meu Do Sóeno meu No meu céu estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza De um samba Sentido marcado De mágoas de amor O samba que mexe O corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Traz a pureza De um samba Sentido marcado De mágoas de amor O samba que mexe O corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Obrigado.